Meus amigos internautas, PA Covid de 24 horas Vamos com ele Anderson aqui, que ele vai me levar Para conhecer aqui O PA Covid de 24 horas Lente de TI Lente de TI aqui também O Franklin já falou aqui comigo Lente de TI Leites clínicos aqui Leites clínicos também do PA Covid de 24 horas Aqui de Santo Antônio Cara, muito bem feito, viu? Muito bem arrumado Olha só, para você que está acompanhando aí em casa Meu querido Franklin também está aqui Sanitários Olha só A equipe que já está trabalhando aqui no PA Covid O pessoal que está aqui, né? Farmácia aqui atrás Deixa eu mostrar aqui Olha só, tudo bem arrumado, bem feito Tudo bem equipado Vários medicamentos aqui, ó PA Covid de 24 horas O farmacêutico está aqui presente Tudo bom, Estiberio? Como é que vai? Tudo bem Tudo bem O trabalho é o trabalho aqui, né André? Isso, claro Sempre Muito bem Lá de cá também Aqui Teste molecular Vários também aqui A área do Lecronterium Alvo carifado Administrante Assistente administrativo também por aqui E aí, tudo bem? Olha só, meu querido JP Boa, meu irmão Grande Joginha Boa praça, Boa da Bahia Aqui, ó PA Covid Triagem e classificação de risco Consultórios Teste rápido Teste molecular Leitos clínicos Leitos de cuidados intensivos Farmácia Assistente social da agrotéria Aqui, ó PA Covid de 24 horas Amplo Vamos ver por aqui também A recepção O pessoal da recepção Boa noite Boa gente Todo mundo saiu correndo Depois que me viu Aqui também, olha Sala de exame, né? Boa noite Boa noite Boa noite Estamos aqui nessa cobertura Show de bola, meu irmão Gostou Está com todo o espaço Bom, bom demais Bom demais Chegou na hora Para reforçar, né? Para reforçar aí Realmente Essa batalha Contra o Covid-19 Com certeza, né? Parabéns à Prefeitura Municipal Muito bem, Joginha Está aqui Mais Mais espaço E aí E aí E aí E aí Ficou excelente aqui, não ficou? Ficou, Marcos, muito bom, muito bom mesmo. Foi uma luta, mas muito bom para o Santo Antônio Jesus. E o pior corrido é o Scott Morris. Eu vou mostrar de novo essa área. A Covid passa, mas o equipamento continua. Isso aí. A Covid passa, mas o equipamento continua. A Covid vai passar, mas os equipamentos todos vão ficar. Isso que é bom demais para a Prefeitura, para o governo municipal. Isso é bom. Pessoal aí do governo, só um abraço. Como é que vocês estão, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. De que lado você está? Parabenizar a Secretaria da Saúde, Dr. Leandro, Prefeitura de Algarantragem, por essa obra maravilhosa que vai agregar valores para a população. Muito bem.